Fala galera, começando a 8ª edição do 12 Radio, dessa vez com a segunda parte da nossa coletânea de Summer Letro Hits. Neste episódio vocês vão ouvir tracks de 2008 a 2014. Se inscrevam no canal, deixem seu like e sigam a playlist oficial do Spotify, o link está na descrição do vídeo. Enjoy! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música